Olá, bem-vindos ao mundo do bodyboarding, onde a adrenalina das ondas encontra o espírito de competição. Hoje vamos falar sobre as mulheres do mar, elas que encontraram nas ondas não só o esporte, mas o estilo de vida, a força para o recomeço, para seguir adiante. O Espírito Santo foi escolhido para ser palco da etapa feminina do campeonato mundial de bodyboard. Hoje você vai conhecer muitas histórias inspiradoras e emocionantes. E sabe por que o nosso estado foi escolhido para o mundial? Porque ele ficou conhecido como um verdadeiro celeiro de talentos no bodyboard. Nomes como Neymar Carvalho, Mayla Venturin e Maíra Viana colocaram o nosso estado no mapa mundial do esporte. Novos talentos continuam a surgir, como a Luna Hardman, segunda no ranking mundial, mantendo assim a chama do bodyboard capixaba mais viva do que nunca. O mundo do bodyboard estava de olho em Jacaraípe. E não estou jogando conversa fora não, viu? Rolou campeonato, etapa do circuito mundial feminino. Era andar na areia e esbarrar numa bicampeã mundial ou numa tricampeã. As melhores do mundo passaram por aqui. E por isso, o mundo do bodyboard está olhando para cá. Não é por acaso. E também não é de hoje. E quando você ouvir falar que o Espírito Santo é uma referência no bodyboard, não se espante. Sabe por quê? Porque daqui do nosso estado saiu uma galera que já venceu o campeonato brasileiro, o campeonato mundial. E ó, várias vezes. A Naara Caroline mesmo foi campeã brasileira profissional em 2008. A minha geração, que era eu, a Cristiane Kalli, Mayara Rodrigues, várias garotas, vivemos uma escola. Como a Mayla disse, uma inspiração. A gente teve pessoas para nos inspirar, para a gente copiar mesmo, para a gente ir atrás ali. E era atrás da Mayla, era atrás da Neymara que a gente ia. E rapidamente a gente se conectou, elas foram receptivas, abraçaram a categoria amadora e a gente rapidamente virou profissional também. E a Naara mudou, hein? Fazendo um paralelo com o próprio esporte no estado, a campeã brasileira de bodyboarding amadureceu, cresceu, perdeu a carinha de menina. Foram 10 anos longe do bodyboard. Naara mudou de estado, se dedicou ao casamento e à maternidade. Teve quatro filhos. Voltou para o mar em 2021. Aos 38 anos, ainda é nome de peso no bodyboard. Eu lembro que na minha época de circuito mundial, a Carla Costa e a Daniela Freitas já não estavam mais. Elas tinham se mudado para o Havaí, construindo a família delas. Então eu não tinha mais a oportunidade de ver uma bateria que eu estou vendo hoje. Mais, Mayla Venturin, é outra bodyboard da capixaba com uma carreira de respeito. Aos 47 anos, segue competindo em alto nível na elite mundial. A mulher já foi três vezes vice-campeã mundial. É campeã latino-americana e bicampeã brasileira. Mayla Venturin, da Serra, está na história do bodyboard em capixaba e do planeta. Eu comecei em 89, aqui mesmo, nessa praia. Então eu estou muito feliz em mais um ano, mais uma vez, receber um evento desse nível mundial aqui. E muito feliz em poder competir também com todas as amigas e adversárias dos anos 90, vamos supor, de quando eu comecei. Realmente o Espírito Santo, ele teve muitos eventos estaduais, brasileiros. Então acho que isso também incentivou muito as meninas daqui e o esporte em si, o bodyboard. Está entendendo que o Espírito Santo é um celeiro de campeões de bodyboard, né? Tanto é que tem gente de fora que veio morar aqui para se aperfeiçoar e hoje compete, defendendo o Estado. A carioxaba Mayra Viana é bicampeã brasileira. Top 10 no ranking mundial. Eu conheci o gordinho, a lenda, né? O gordinho. Ficou meu técnico há muitos anos. Ele que me trouxe para cá. E fora os incentivos também que aqui o esporte recebe, através do governo, das bolsas, dos programas. Então isso me atraiu bastante. E fora, aqui eu podia morar próximo da praia. Lá no Rio eu não tinha esse acesso, então isso contribuiu também. E então, assim, juntou. Foi uma união de várias coisas e eu vim e fiquei até 12 anos aí no Espírito Santo. Maíra, Mayla e Naara se encontraram durante o campeonato em Jacaraípe. Foi uma grande celebração do bodyboard em Capixaba. É em um evento como esse que gerações se encontram e inspiram novos atletas. E desse jeito, o Espírito Santo vai produzindo e estimulando novos profissionais, novos competidores. Como aquela ali, aquela jovem bodyboard, que já é uma referência do Espírito Santo e fora daqui também. Acho que eu estou construindo a minha carreira, então eu não me vejo como uma grande atleta ainda, mas eu estou no caminho, então um dia eu quero ser essa referência que ela é e inspirar as pessoas também. Aos 18 anos, Luna já é uma estrela da nova geração do bodyboard mundial. E não se enganem com essa carinha de menininha aí não, tá? A menina aí é casca grossa demais. Já dropou onda, onde o marmanjão não ia nem molhar a canela na praia. Ela está literalmente voando. A capixaba Luna Hardman é um prodígio. É a segunda do ranking mundial de bodyboard. Foi campeã mundial pró-júnior em 2022. Conquistou o primeiro título profissional do ano passado. Vencendo na etapa do circuito brasileiro Sabe Quem? As também capixabas Mayla Venturin e Mayra Viana. A menininha sonha em vencer Sabe Quem na final? A mãe dela, Neymara Carvalho. Ela é a melhor do mundo e a gente sempre quer vencer a melhor. Então eu tenho que dar meu máximo pra vencer. Mas é bem divertido estar com ela. Meu sonho é fazer uma final, né? Nosso sonho, nosso sonho. Fazer uma final nós duas e um dia vai chegar, tenho certeza. Eu confesso que eu estou trabalhando isso no psicológico muito bem trabalhado. Porque aquele cuidado, aquele carinho de mãe ainda prevalece. Mas eu sei que na bateria eu tenho que falar, ou, aqui é a competidora. E a gente vai aprender junto. Eu estou vivendo uma fase linda com ela, dividindo isso. E só tenho a agradecer, sabe? Porque é um momento único na minha carreira. Neymara dispensa comentários, né? A mulher é uma lenda viva. Dez vezes campeã brasileira. O primeiro aos 16 anos invicta. Ficou conhecida no esporte como a pequena notável. E se o Brasil é pentacampeão no futebol, também é pentacampeão mundial de bodyboard com Neymara Carvalho. Os títulos mundiais foram em 2003, 4, 7, 8 e 9. O que também rendeu o apelido de Neymáquina para a nossa capixaba. A minha referência foram várias meninas que hoje estão aqui na categoria máster. Mariana Nogueira, Isabela Nogueira, Daniela Freitas. A gente nem tem uma diferença de idade tão grande. Mas elas vieram antes no esporte. Então eu realmente olhei por elas e falei, eu quero ser igual, eu quero ser melhor. E foi isso que aconteceu. Capixabas, meninas, mulheres, que fizeram e continuam fazendo histórias no bodyboard mundial. E que o Espírito Santo continue revelando novos atletas, novos campeões. O esporte brasileiro agradece. Quebrando barreiras, as incríveis atletas da categoria de pessoas com deficiência foram um show à parte. Talento e amor ao esporte que supera qualquer limitação física. Uma forma de celebrar a inclusão e a diversidade nas ondas. Atletas de vários cantos do mundo se reuniram em Jacaraípe, na Serra, para a etapa feminina do Circuito Mundial de Bodyboarding. Entre as categorias, uma voltada exclusivamente para pessoas com deficiência. Ao todo, são 12 mulheres, como a Carla. Da areia, ela observa as ondas no mar. O esporte entrou na vida da atleta de 42 anos em um momento difícil. Eu sofri um acidente de moto no ano de 2016. Na sequência, depois da batida, eu fui atropelada por um carro. Tive minha perna esquerda esmagada. Tive minha perna direita fraturada, fratura exposta, onde eu tenho hoje sete parafusos, uma placa. No meu joelho também eu tive fratura exposta da perna preservada. Mas estou aqui, graças a Deus, contando história, fazendo história, motivando e incentivando outras meninas também. Esse processo é o mais difícil, né? Eu passei dois anos, eu tive a fase do luto, de viver o luto, pós a amputação. E a partir dos dois anos, eu percebi que eu não ia voltar mais a ser como eu era antes. Então eu tive que aprender a ser uma nova Carla. Uma nova Carla tinha nascido a partir daquele momento. Foram dois anos bem difíceis de depressão, de medo, de dúvida. Porém, hoje eu estou aqui, graças a Deus, fazendo a diferença e mostrando que tudo é superado. Foi no mar que ela encontrou um novo sentido para a vida. A gente tem a possibilidade de mostrar que o limite não está no nosso corpo, né? O limite está na mente. Na mente das pessoas que nos julgam, na mente das pessoas que nos olham com preconceito. E isso ninguém tira. É, mais do que isso, a gente se supera, né? O bodyboard, eu digo, que ele me dá a opção de me superar todos os dias. Eu ainda sou um iniciante, eu tenho três anos apenas de surf, vai fazer ainda. Porém, cada vez que eu consigo fazer uma coisa diferente, para mim é uma vitória. Para vencer cada desafio, enfrentar cada onda, uma coisa é fundamental. A ligação com a prancha. Eu tenho uma conexão com ela porque ela me fez superar os limites, né? Hoje eu consigo fazer coisas que antes eu não estava conseguindo. Então, a minha conexão com ela é maravilhosa porque ela é minha salva-vidas dentro do mar. Se eu perder ela, eu estou frita. Mas ela é minha conexão. Ela é que me faz voar pelas ondas. Ela é que me faz deslizar, entendeu? Ela é que me faz ganhar velocidade. Ela é que me faz vibrar. É muito maravilhoso. Aos 42 anos, a conexão da Cíntia com a prancha também é forte. Minha história com o bodyboard é antiga, né? Eu surfo desde os 14 anos. Eu tenho 42, surfo desde os 14. Já caí no mar com os meus irmãos, eles que me ensinaram. E aos 35 anos, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E eu estava há muitos anos sem competir, né? Por conta de compromissos, maternidade. Quando a gente tem o diagnóstico de câncer, a gente não sabe o prognóstico. Então, na minha cabeça, a morte ia vir precocemente. Então, eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar logo para o mar antes que eu vá embora. Durante o tratamento, a pernambucana encontrou no esporte a força que precisava para vencer a doença. Durante o tratamento de quimioterapia, eu assinei termo médico, eu entrei no mar. E de lá para cá, eu não parei mais. Fiz a cirurgia, fiz a quimioterapia, fiz a rádio. E é isso, é tirar o foco da doença, fazer o que a gente ama. Esse ano, a edição do ArcelorMittal, a RINE Bodyboarding Pro, traz uma novidade. É que na categoria das pessoas com deficiência, pela primeira vez, atletas com deficiência visual vão participar. Como a Renata aqui. Renata, o que você acha dessa inclusão, trazer a categoria para pessoas com deficiência visual? Então, toda vez que abre um projeto, dando oportunidade para nós eficientes, está mostrando que a gente consegue, dando oportunidade, é muito legal, né? A gente procura sempre estar, se dispondo a realmente fazer, igual eu estou começando agora. Então, vai ser minha primeira experiência e é isso, estou muito feliz. A Renata tem 49 anos. Aos 30, foi diagnosticada com uma doença degenerativa e, aos poucos, perdeu a visão. Mas a paixão pelo esporte falou mais alto. Se tornou atleta paralímpica e campeã mundial de atletismo. Recentemente, ela se aventurou também no bodyboarding. A oportunidade que o esporte dá para a gente, a gente procura abraçar, porque é a forma que a gente encontrou de mostrar que a gente pode fazer diversidade de coisas, né? Ainda muito jovem, a Lorraine também perdeu a visão. Eu fiz educação física, terminei, depois de seis meses de formada, eu perdi a visão. Foi um baque, foi muito difícil, assim, o início. Mas a minha família sempre estava comigo. Então, logo assim que eu perdi a visão, a gente já começou a procurar reabilitação, para eu aprender o braile, andar de bengala. Então, assim, eu sempre estava muito ativa. Eu não deixei a questão da visão me parar. Com o apoio do treinador, mergulhou no universo do bodyboarding. O Hudson, que é o treinador, ele me convidou para vir conhecer, saber se tem interesse de participar. Aí eu vim para fazer uma aula, né? Assim, para poder conhecer, eu gostei. E aí, dei sequência. Foi o Hudson quem lutou para incluir a categoria no torneio. Ele é treinador das atletas com deficiência visual no estado. Proporcionou, não só para essas pessoas que estão aqui, mas para outras que possivelmente estarão vendo as atletas dentro d'água, a inclusão deles dentro de uma modalidade até então inédita no mundo, que é surfar com o bodyboard dentro de uma dimensão de campeonato desse, né? E ele falou, vamos fazer uma bateria de deficientes visuais. Eu falei, mas como? E acabou que ele treinou essas meninas durante o ano. Eu vim fazer alguns treinos com elas. Inclusive, tem uma imagem até que eu coloco uma touca de natação e tento surfar, né? De olhos vendados. É incrível o poder dessas meninas, sabe? A alegria que elas transmitem e a garra que elas transmitem para a gente. No Espírito Santo, 276.305 pessoas têm algum tipo de deficiência, segundo a Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Isso representa quase 7% da população. Desses capixabas, 24% têm deficiência motora e 51% deficiência visual. Mais do que trabalhar a inclusão, o evento inspira. Quando a gente tem um programa forte de diversidade, equidade e inclusão, a gente reforça esse conceito. De que o respeito às pessoas faz muito sentido e traz resultado. Para quem se reinventa e se supera a cada dia, ser inspiração no esporte não tem preço. Esse evento é muito majestoso. É um presente para todas nós, na vida de todas nós. Independente de categoria, de limitações, porque o importante é a gente estar fazendo o que a gente ama, entendeu? O bodyboard, para mim, é a minha expressão de alegria, é liberdade. O bodyboard, para mim, é inclusão. Todas as pessoas conseguem participar, todas as pessoas com deficiência podem participar. É um esporte altamente inclusivo. E o bodyboard é uma forma que eu encontrei de me expressar, de me divertir, de me superar, principalmente. De geração em geração, você vai conferir o legado das bodyboarders que inspiram. Acompanhe como as novas atletas são incentivadas pelas pioneiras da modalidade. A gente começa essa história com uma família brincando na praia. Diversão de pai e filhos, em um belo dia de sol na Grande Vitória. É assim, brincando, sendo feliz, que os mais novos vão descobrindo e despertando o amor pelo esporte. Eu pedi para minha mãe que eu queria surfar, aí ela falou sim. Aí eu fui lá, a minha mãe foi lá e comprou. Também pego onda, né? Então eu queria mostrar para eles como está tendo o campeonato hoje de surf aí, de bodyboarding. E trazer as crianças para poder interagir com a natureza, conhecer como é que é um campeonato, né? Ver como o pai participava também de campeonatos assim. E trazer a família, né? Só que é o seguinte, hein? Se liga aí. A família está brincando do lado de uma área de competição. E não estamos falando de qualquer competição, não. Significa que as melhores surfistas do planeta estão competindo aqui, na Praia do Solemar, em Jacaraí, que nasceram. 75 competidores estão aqui no Espírito Santo participando dessa etapa do circuito mundial. São pessoas de sete países diferentes. Na verdade, esse torneio é um grande encontro de gerações, correto? Correto. Com certeza. Encontro de gerações e uma celebração do bodyboard feminino, né? Deixa eu te falar uma coisa, hein? Juro que nada disso foi combinado. Galera, essa mulher é uma lenda. Essa é a Carla Costa, senhoras e senhores. Mãe de dois filhos. Um filho para cada título mundial. A mulher é carioca, bicampeã do mundo. Hoje mora no Havaí e segue competindo. E se o papo é inspiração, agora eu vou contar a história de uma mãe que veio com a filha de outro país para competir. Aqui em Jacaraíbe, na Serra. Só que nesse caso, mãe e filha competem em churras. Leymara já fez o ano passado a categoria Mães e Filhas e foi uma experiência. É que eu não vou esquecer e acho que ela também não. Sinceramente, foi muito bom. E este ano estamos de volta também. Catarina Souza e Concha Miranda, de seis anos, carinhosamente chamada de colchinha, essa coisa mais linda, vontade de apertar, são de Portugal. Água. Vai mais água. A mãe dessa fofura, que está correndo da água gelada na Europa, é outra que coleciona títulos pelo mundo. Catarina sabe, e muito bem, a importância do esporte na juventude. Eu tenho uma escolinha de bodyboard em Portugal há quase 20 anos. E nós já também vamos trazendo algumas atletas aqui. Temos muitas meninas lá que estão também torcendo por nós e vendo toda a prova. E quem sabe um dia, se não, vem cá mais meninas também para participar. Uma união de gerações, do passado e do presente, nas areias de Jacaraípe, pensando no futuro do esporte no mundo todo. E não sou eu quem está falando, não. É papo de uma tri e de uma bicampeão mundial, que estão por aqui também. Minha competidora mais nova tem 11. A mais velha eu acho que tem 61. Eu tenho 52 e digo sempre para a Neymar que eu sou muito agradecida por ter essa oportunidade de estar aqui e vivenciar isso com várias amigas, torcida enorme das belas. E rever as minhas atletas que eu competia no tour e conhecer as novas. Eu estava muito curiosa e muito empolgada e estou muito feliz de estar aqui fazendo essa união da minha geração com a nova geração. E dá para ver que o nível do bodyboarding continua mesmo. E se você ainda não se convenceu que o bodyboarding é um esporte para qualquer um, experimenta brincar em família sim, é bem divertido. Mas não basta apenas celebrar o presente, é preciso investir no futuro. Por isso é fundamental levar o bodyboard para as escolinhas, oferecendo inclusão social para crianças, jovens que sonham em deslizar nas ondas. O esporte abre portas para viagens, aprendizado de um novo idioma e até mesmo oportunidade de carreira. É uma maneira de tirar as crianças das ruas, oferecendo a construção de um novo futuro. Mar bom para peixe e para pegar onda também. Essa galera estava super animada para o aulão de bodyboarding, que rolou na praia de Carapebus, na Serra. O evento marcou o início do ArcelorMittal Arine Bodyboarding Pro, etapa feminina do Circuito Mundial. Teve uma turminha que nem dormiu direito. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito ansiosa para vir e acabei acordando 4 da manhã. Eu fiquei muito ansiosa, não consegui dormir. Hoje, quando eu fui acordar, eu acordei 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A Vitória e a Anne Gabriele ainda estão aprendendo as técnicas. Já tomei um monte de caldo, né? Mas aí as pessoas foram me apoiando, foram me ajudando e eu fui conseguindo. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas elas falaram que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir. Que elas também passaram pela mesma coisa que aconteceu comigo e com elas deu certo e comigo também vai dar certo. Eu comecei faz dois meses. Meus amigos, eles começaram a me chamar e eu fiquei com a intenção de ir. Aí, na primeira vez que eu fui, eu não fui me apegando muito, mas agora eu estou conseguindo me apegar. Eles falaram que é difícil no começo, mas depois eu vou me apegando, indo mais bom, indo mais reto. Às vezes, as planchas caem, eu levanto, às vezes, aí o professor me ajuda, mas é muito legal, eu gosto. Já a Manu teve o incentivo do pai, que também pega onda. Ela até já se arrisca em umas manobras mais radicais. Eu estou tentando até fazer 360. É mesmo? E o 360 é o quê? É você pegar a prancha e quando você estiver ainda na onda, girar. Aí voltar e pegar a onda de novo. O Alão, além de lazer e muita diversão, proporciona também a inclusão social. Afinal, o contato direto com o esporte, com o bodyboarding, pode gerar interesse e garantir futuras oportunidades para essa galera. Foi assim com a Bianca. Eu comecei no bodyboarding quando eu tinha 11 anos. Meu pai me deu a minha primeira pranchinha de isopor. E eu comecei a ir para a praia na frente da minha casa mesmo, sempre, todo dia. E ele via que eu gostava daquilo e queria que eu começasse a praticar o esporte mesmo. Tipo, sabendo, com pessoas que sabem o que fazem. E aí ele me explicou que existia uma escolinha na Barra do Juku, da Penta Campeão Mundial. E que lá eles ensinavam a pessoa a surfar. E eu fiquei muito instigada em conhecer. E no outro dia eu já fui para a Barra para procurar ir na escolinha. E desde o primeiro dia eu estou aqui até hoje dando aulas. Aos 18, a atleta conquistou os títulos de campeã brasileira e estadual de bodyboarding. Me abriu inúmeras portas. Eu já fui, eu já conheci países que eu nunca sonhei conhecer, nunca sonhei ir para a Europa. E ano passado eu fui para a França competir, disputar o título mundial. Isso é muito importante para mim. Receber incentivo do governo do estado, da prefeitura de Vila Velha. E isso ajuda muito porque é isso que a gente quer. A gente quer fazer o esporte e precisa de uma ajuda para isso. E isso é muito bom. Como foi para a Bianca, a Penta Campeã Mundial e organizadora do torneio, Neymara Carvalho, deseja que o esporte abra caminhos para mais e mais pessoas. Proporcionar esse dia de lazer, mas com esse intuito de realmente eles quererem ter uma disciplina de um esporte. O esporte te leva, aconteceu comigo, me levou a conhecer o mundo. Então eu quero que eles desejem isso. Legal porque o aulão social virou uma tradição já. Já tivemos vários aulãos aqui na praia de Carapibus. E dependente do tempo é energia muito boa. Você vê as crianças aqui da comunidade, tem empregados da CELORMITAL, com as suas famílias também participando. Então isso de a gente levar o esporte, a inclusão da cidadania, a família junto, compartilhando desse momento, é algo muito especial para a empresa. A Adriele tem uma escolinha de bodyboarding em Carapibus. Ela sabe da importância do esporte na vida da criançada. É muito importante trazer algo diferente para as crianças, porque o bodyboarding não é um esporte acessível para todas as crianças. Então quando a gente tem pessoas que podem apoiar, que ajudam a ensinar e a trazer essa coisa nova para as crianças, é maravilhoso e elas se amarram. E o esporte ajuda também na rotina da galera. Eu estou acordando mais cedo, principalmente, e eu estou conseguindo me apegar mais a acordar cedo. Eu também acordo de manhã também para ir para a escola. Acordava meio que tarde para eu estudar. Só que agora, quando eu comecei esse bodyboard, eu estou me acordando mais cedo. Eu estou acordando para as sete, seis da manhã, cinco da manhã. Cerca de 200 crianças e adolescentes da Serra participaram do aulão. Claro que eu não ficaria de fora. O Ronaldo é instrutor do Instituto Neymara Carvalho e me ensinou algumas técnicas ainda na areia. Já começou com as duas mãos, a posição ideal, perfeito. Os joelhos estarem sempre para fora também está muito legal. Peito aberto, o queixo alto também está perfeito. Assim eu pego a onda? Assim você já vai iniciar a sua primeira remada. Bater nos pés agora, segura firme na prancha. E isso, para caso eu vi uma ondinha, alguma coisa aqui, balança e você está firme nela. Estou segura. Está bom? Hora de ir para o mar. Fura uma onda daqui, passa por outra dali e não é que deu certo? E agora que eu estou um pouquinho treinada, chegou a hora de eu pegar a onda. Estou sempre campeão mundial em Mara Carvalho. Vamos lá? Bora! Vamos embora! Bora! Tomara que não tome caldo. Se tomar tudo bem, né? Faz parte. Faz parte. A turma também aproveitou o dia. No final, teve até certificado. Olha a Manu toda feliz. Muito legal, eu amei. Mais do que um dia de lazer, a experiência desperta sonhos e um universo de possibilidades. Eu acho que ele abre porta, abre oportunidade. Eu gosto muito de surfar. Meu sonho é ser surfista profissional. Quero participar em vários campeonatos. Eu quero ser muito surfista. As minhas expectativas para o futuro são as melhores. Eu tenho muitos sonhos ainda. Não realizei quase nada do que eu sonho. Eu tenho o sonho de ser campeã mundial, de conseguir o título pró-júnior esse ano, que é meu último ano na pró-júnior. E eu tenho muito sonho pela frente, muito caminho ainda para percorrer. E tenho que insistir, persistir e seguir firme. E quando se fala em ondas emocionantes, não podemos esquecer Jacaraípe, palco de uma das etapas mais eletrizantes do circuito mundial. O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro colocou o nosso estado no centro das atenções, mostrando que o Espírito Santo é muito mais do que belas praias. É a terceira vez que o campeonato é realizado no Mar Capixapa. O Espírito Santo foi a capital do bodyboarding mundial feminino por uma semana. Uma competição que quebrou o recorde antes mesmo de começar. 75 atletas participaram. Gente de vários cantos do planeta, conhecendo mais do nosso Espírito Santo. Onde é? Onde é o Japão? Todo mundo me conhece, isso é um pouco estranho pra mim. Como você sabe quem sou eu? Isso é legal. Foram dias de muita onda, interação e troca de cultura. Essa daí é a Sari Ohara, a líder do ranking mundial de bodyboarding. Eu quero mostrar o que eu consigo fazer. E eu espero que isso seja inspirador pra alguém que quer tentar o título mundial de bodyboarding. Muita coisa aconteceu durante os dias de campeonato aqui em Jacaraípe. E agora se prepara para as finais. Começando com a categoria pró-júnior. Oito atletas estão competindo. De cinco países diferentes. Duas brasileiras estão na água. São duas capixabas de Vila Velha. Duas crias da Barra do Jucu e amigas do Instituto Neymar Carvalho. Bianca Simões e Luna Hartmann. Luna levou a melhor na semi. Mas a vitória aqui foi da amizade. Eu e a Luna estamos competindo juntas desde os 11 anos no Instituto. É muito bom ter sempre uma companheira de treino e uma adversária nas competições. O campeonato foi muito irado. Eu acabei terminando na quinta posição do pró-júnior. Na final, Luna enfrentou a portuguesa Luana Dourado. Vitória capixaba em Jacaraípe. Luna Hartmann, campeã da etapa mundial na categoria pró-júnior. E a essa altura, Luna, que é filha da pentacampeã mundial Neymar Carvalho, já estava classificada para a final da categoria profissional. Algo inédito para o esporte. Olha como o esporte é maravilhoso, surpreendente. Luna, minha filha, em duas finais. Isso é recorde. Eu acho que nunca existiu na história do esporte a mesma atleta com duas finais de categorias. Então ela criando a própria trajetória dela, enchendo a mãe de orgulho, com certeza. E é o seguinte, chegou a vez da categoria profissional. E logo na semi, um duelo capixaba. A chapa esquentou. A veterana Mayla Venturin, quinta melhor do mundo atualmente. Vai enfrentar, vem comigo, a Luna Hartmann. A segunda do ranking mundial. Mas não deu para Mayla na semi. Mas assim, eu estou muito feliz com o meu desenvolvimento nesse campeonato. A minha jornada nesse campeonato foi incrível nessa categoria pró também. A final da Master foi entre a carioca Mariana Nogueira e a portuguesa Catarina Souza. E deu Brasil. Mari, tricampeã mundial na década de 90, agora é tricampeã também na categoria Master. Sei que tem muitas pessoas que acompanham o bodyboard desde os anos 80, desde quando eu comecei. Comecei em 85 e que estão ali firme e forte, né? Admirando o nosso esporte e incentivando também as pessoas a praticarem ele. Parabéns para todos vocês que praticam esse esporte até hoje e divulgam ele pelo mundo. Teve ainda a categoria Mães e Filhos, uma festa do esporte e da família. Para mostrar que bodyboard é para todos e une gerações. Adorar o Espírito Santo, adorar todo este campeonato, adorar toda esta organização, adorar todo este time incrível que é o Ahini Bodyboard Pro. Adorar todo o apoio que a Arcelor Mital está a dar para este evento. É tudo incrível. Mas ainda faltava a categoria profissional, né? A primeira semifinal foi logo um duelo de capixabas. A veterana Mayra Venturi, hoje a quinta melhor do mundo, enfrentou Luna Hardman, a segunda do ranking mundial. E mais uma vez, deu Luna. Na segunda semifinal, o duelo foi japonês. Entre Sari Ohara, número 1 do ranking, e Uka Nashimura, a número 9 do mundo. De Ohara. Então é aquilo. Bora saber quem levou o título mundial de bodyboard da etapa aqui de Jacaraípe. E foi simplesmente uma disputa entre as duas melhores do mundo. A jovem capixaba, de 18 anos, filha da pentacampeã mundial, mostra que está trilhando o próprio caminho. Agora chamada de a princesa das ondas. Estou muito feliz. Quero agradecer a toda a torcida da praia. E vamos para mais uma que ainda não acabou. Sari Ohara e Luna Hardman caíram na água pelo título do circuito e pela liderança do ranking mundial. A bateria foi disputada. No final, a japonesa levou a melhor. Eu dou o melhor de mim, nessas ondas, com a minha prancha, com meus pés, com o meu corpo, com a minha estratégia. Isso ajuda muito. Lapidar talentos e promover campeonatos não é nada barato. Muitos atletas acabam até parando no meio do caminho por falta de apoio. É preciso um incentivo. Ter quem acredite e aposte no esporte. Você já parou para pensar por que os capixabas estão sempre no topo do bodyboard mundial? Bora listar, hein? Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, dez vezes campeã brasileira, que ainda está na ativa. Mayla Venturi é campeã latino-americana e bicampeã brasileira. Foi três vezes vice-campeã mundial. Ela e Neymara estão entre as melhores do ranking de bodyboard. Da nova geração, a filha da Neymara, a Luna Hardman, é um fenômeno. Luna tem 18 anos e é a segunda do ranking mundial. Quem está coladinha nela é a Mayra Viana, bicampeã brasileira, terceira no ranking mundial. Só que eu te digo mais, mais, mais do que essa variedade de ondas que temos aqui na Grande Vitória, tem sempre alguém por trás das nossas campeãs, dando suporte, dando uma força. É papo de incentivo que vai para além do mar e da praia. Eu vim para o estado justamente pelos incentivos que tem o governo, de programa de passagem dos Bolsa Atletas, tanto do governo como do municipal, que eu sou de Vila Velha. Vila Velha também tem o Bolsa Atleta, que isso é um incentivo enorme para os atletas. E é isso, eu vim para cá e me adaptei, gostei. A qualidade de vida aqui do Espírito Santo é muito boa e aí acabei construindo a minha carreira aqui como atleta. Eu também sou professora de educação física, então juntei tudo e continuei morando aqui. Eu tenho apoio financeiramente do Bolsa Atleta de Vila Velha e do Bolsa Atleta do Espírito Santo. E isso me ajuda muito nos campeonatos, porque, querendo ou não, qualquer ajuda é válida. E eu acho que o estado do Espírito Santo apoia muito em relação a esportes, a atletas, porque eles sabem que aqui dentro do estado tem muito potencial e isso é muito bom. E foi com o incentivo que rolou na Praia de Jacaraípe uma etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboard, o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. A Neymara está competindo e organizando o evento. Esse campeonato, o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, ele só é realizado porque existe uma tríade aí de apoios. A gente tem a parceria do governo do estado através da LIEC, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, pela C-Sport, e a empresa que aporta o dinheiro, mas também tem o patrocínio da Prefeitura Municipal da Serra. Então, a gente tem esses apoios que são imprescindíveis. E com o incentivo. Nas areias de Jacaraípe, o esporte também promoveu a inclusão. É muito importante esse investimento do esporte, o investimento social. E o exemplo do Bodyboard, a gente consegue mostrar de ponta a ponta na cadeia como a empresa está participando de forma ativa. Primeiro, o investimento através do Instituto Neymara Carvalho, a empresa é uma grande apoiadora do Instituto, onde desenvolve aulas, práticas de Bodyboard com crianças da comunidade. Além disso, a gente patrocina duas atletas de alta performance, a Neymara e a sua filha, Luna Hardman. São atletas patrocinadas pelo ArcelorMittal. E essas atletas competem dentro do circuito mundial, do circuito brasileiro, do circuito estadual. E geram dentro desses alunos, dessas crianças, desses jovens que estão dentro do Instituto, a visão que pode também chegar lá. Então, cria essa inspiração para elas. E para todo atleta sobreviver, precisa do campeonato. Então, apoiar o Arrine, o ArcelorMittal, o Arrine Bodyboard Pro, é uma forma de criar o elemento da competição para gerar toda essa atração para esses atletas. Para chegar a uma competição de alto desempenho, o atleta tem que ter estrutura. Uma prancha, por exemplo, pode custar de 500 a mil reais. E aí tem o pé de pato, a alimentação, o suplemento. Às vezes, o atleta nem mora perto da praia. E aí tem o deslocamento. E é por isso que o atleta tem que ter estrutura. E, ó, aqui no Espírito Santo, tem políticas bem legais de incentivo ao esporte. O governo está disponibilizando 15 milhões para fazer com que as empresas possam, através de uma renúncia fiscal que o governo tem, através do ICMS, fazer com que essas empresas também possam apoiar e possam ajudar esses atletas, não só nos projetos sociais, mas também em competições, em eventos. E aí fazer com que o nosso esporte possa ser fortalecido. A lei de incentivo é justamente para fomentar o esporte através de projetos sociais, através de eventos. E o Bolsa Atleta é fazer com que os nossos atletas, hoje nós temos 234 atletas que é bolsista, para criar as condições para que esses atletas possam nos representar. Eu falo com muita alegria porque eu vim de um projeto social, né? Eu sou do interior de Maratês, vim de um projeto social, eu sei como é que muda a vida das pessoas e mudou a minha vida, né? Transforma a vida das pessoas. Então a gente consegue hoje estabilizar e colocar o esporte caprichado no seu devido lugar, que é o primeiro lugar. E é o seguinte, nesse momento já tem até lista de espera para o Bolsa Atleta. Sete competidores recebem esse benefício do governo. São atletas que estão no topo do ranking nacional e mundial também. A gente não precisa ficar correndo atrás de fazer rifa e pedir ajuda aqui e ali, né? Então você já sabe que tem um valor específico ali, obviamente que não é aquele valor que vai te manter e vai custear todos os seus campeonatos, né? Mas ajudem muito na sua evolução, nos seus treinamentos. Então é academia, não é só viajar e competir. Então tem tudo uma preparação por trás, né? Então antes de você chegar num grande evento, a gente se prepara antes. Então a gente tem profissionais de nutrição, fisioterapeutas, a gente faz academia, né? Preparação corporal, mente, psicólogos. Então é muito importante esse apoio, tanto do governo quanto da prefeitura, para que a gente possa realmente chegar aqui no nosso melhor momento. O maior desafio dos atletas na atualidade é a questão do patrocínio. Antigamente, quando eu não tinha, eu não viajava para o circuito mundial. Agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ir para todas as etapas e disputar pelo título. E isso é extremamente importante, eu ter esse patrocínio no começo da minha carreira, porque me ajuda a sonhar em ser uma atleta realmente profissional. Então, faz diferença. Faz muita diferença. Foi com o incentivo e apoio que Neymar organizou toda essa estrutura. Trouxe o bodyboard mundial pelo segundo ano consecutivo para o estado. E no ano passado, a etapa do mundial aqui, em Jacaraípe, na Serra, foi eleita a melhor do mundo. O Espírito Santo sempre, sempre, desde a década de 90, é uma referência muito grande, tanto no Brasil como no mundo. E temos atletas aqui fantásticos, das duas categorias, feminino, masculino, infantil, tudo. É uma referência. A relevância do Espírito Santo é tão grande que atletas daqui já ganharam de campeões mundiais, já foram campeões mundiais. E são reconhecidos como alguns atletas do mundo, pelos melhores atletas do mundo. Acho que a Neymar, assim, é a maior da história, né? Todo mundo sabe que a Neymar é a maior atleta feminina da história, já pisou. E puxa isso daí de maneira, assim, equilibrada com tudo. Então, o Espírito Santo é uma referência não só nacional como mundial dentro do esporte. É um prazer. Acho que o bodyboard deve muito ao Espírito Santo. E daqui a pouco, uma entrevista exclusiva com ela, Neymara Carvalho, a estrela do bodyboard, que coleciona cinco títulos mundiais e dez brasileiros. Neymara Carvalho, carinhosamente chamada de pequena notável. A bodyboard em Capixaba, que saiu da Barra do Jucu, Vila Velha, para o mundo. E hoje, além de colecionar cinco títulos mundiais, dirige uma escola social de bodyboard e também produz campeonatos. Uma mulher que inspira muitos talentos. Apaixonada por esporte, penta campeã mundial de bodyboarding, dez vezes campeã brasileira. Quem é a Neymara Carvalho? Peraí, deixa que ela mesma se apresenta, vai. Eu sou uma apaixonada pelo esporte que eu faço. Eu sou muito grata a Deus por esse talento e poder viver realmente no esporte. E me fala, quando que o esporte entrou? Na sua vida? Como que o bodyboarding se apresentou na vida da Neymara? Quando a gente se mudou para a Barra do Jucu, eu tinha quatro anos e eu seguia tudo o que meu irmão fazia. Ele foi andar de skate, eu andava. E aí ele foi surfar um dia e eu fui surfar também. E no início, eram as pranchas que vinham, as surfistas perdiam as pranchas e eu pegava assim na beira para poder tentar iniciar no esporte. E depois eu vi que eu tinha talento para o esporte através de outras pessoas que falavam para mim. E fui acreditando nisso. E aí surgiu o primeiro campeonato, surgiu outros. E eu realmente criei esse sonho de ser uma campeã e que se tornou objetivo e foi indo. E quando esse sonho se tornou objetivo, quais caminhos você percorreu para se tornar essa grande atleta que é hoje? Como é que foi essa formação atleta? Então, eu fui passo a passo, né? Eu acho que tudo começa no circuito regional. Eu comecei competindo no circuito capixaba. Depois eu fui para o Rio de Janeiro fazendo intercâmbio com outras atletas. E depois eu fui sonhando com o Pipeline, que era o Havaí, é onde decidiu o título mundial da categoria. E depois veio a realização do início do circuito mundial, que são etapas que passam no mundo inteiro. Então, assim, foi um objetivo crescente, sabe? Uma etapa de cada vez e sempre munindo de bons profissionais para eu aprender. Mas o mais interessante, o principal, é que eu acho que eu sempre encarei com muito profissionalismo, mesmo sendo amadora. Eu queria muito isso para a minha vida. Eu acreditava muito nisso antes de qualquer dificuldade. E tive muitas dificuldades, né? De patrocínios, até de questão financeira, porque eu não venho de uma família que tinha condições de me bancar no esporte. Então, eu sempre dependia de patrocínio. Então, eu acho que o acreditar e lutar por isso foi o meu maior sacado, assim. E aí lutou, passou por esse processo de formação de atleta, conseguiu aí os patrocínios, os incentivos. Como que surge a Neymar, a Penta Campeão Mundial? Surge através de não desistir de um sonho, em busca de um sonho. Eu demorei oito anos para ser campeã mundial a primeira vez, olhando todas as brasileiras serem campeãs, pegando um pouquinho de cada uma e formando o atleta que eu sou. Depois, deslanchou, né? Depois eu fui campeã, bi, tive a minha filha e consegui ainda ser tricampeã na sequência. Eu acho que o amor que eu tenho por esse esporte e colocar ele como profissão realmente na minha vida, faz com que eu me dedique independente de resultado. E eu acho que isso é, sabe, a minha grande vantagem, entendeu? Você falou que se inspirou em outras campeãs, né? Pegou um pouquinho de cada uma. Quais eram os detalhes que você buscava, assim, nessas mulheres que te inspiravam? Olha, aqui nós temos duas campeãs atuando na categoria máxima e profissional também. A Daniela Freitas, ela, sabe, foi inspiração para mim. Eu me arrepio de falar também, porque ela tinha uma fluidez, um estilo, assim, tão fluido que eu falava, eu tenho que treinar esse tipo de onda, igual Jacaraí, e eu tenho que ser fluida igual ela. Já a Mariana tinha uma radicalidade que era incomum para as meninas da época. Então eu também busquei ser radical como a Mariana Nogueira. E eu acho que eu vim, assim, com essa junção dessas duas e a gente surgiu, eu, a Carla Costa e tal, surgimos de uma nova geração já impactando, sabe? Foi muito legal. Então, assim, é muito legal também no campeonato a gente poder ter a possibilidade de estar vendo essas ídolas, né, competindo ainda, resgatando essas ídolas. Elas nem estavam competindo e o Arrini fez isso. Mãe da também atleta Luna Hardman, a maternidade e o bodyboard encaminharam juntinhos desde sempre. Eu tive uma dúvida muito grande se eu voltava para a competição, porque as meninas que são essas referências que eu falei, elas pararam em um certo momento depois que tiveram filhos. E eu falei, gente, mas é a minha profissão, eu quero continuar. Então eu simplesmente levei a minha filha para todos os campeonatos. Com dois meses de vida, eu já estava competindo e levando a Luna, né, com o meu marido ou, às vezes, com a minha mãe. E ela cresceu nesse ambiente. Eu acho que o fato de eu ter levado, inserido ela nesse ambiente, fez até com que ela gostasse do esporte também. E qual é o sentimento de ver que ela hoje está no bodyboarding também, né? É um orgulho. Eu estou vivendo a minha melhor fase no esporte, a minha melhor fase como mãe. Não imaginei esse momento de olhar para o lado assim e falar, minha filha competindo comigo. Encarar a minha filha como adversária. Eu confesso a vocês que é o ponto mais difícil da minha carreira. Mas também o mais glorioso. Então, eu estou aprendendo a passar por esse momento junto com ela e vamos viver, sabe? Eu estou super feliz de estar vivendo isso, de estar sendo bem patrocinada e poder realmente acompanhar o desenvolvimento dela no esporte, mas também na vida. E por falar em sonhos, Neymara realizou muitos e ainda tem tantos outros para correr atrás. Mas criar o ArcelorMittal Arrini Bodyboarding Pro foi uma grande conquista. Há muito tempo eu tinha que explicar sobre onde era o Espírito Santo. Eu tentava convidar atletas a vir para o Espírito Santo, mas não tinha muito um motivo, sabe? Não tinha como. Tinha campeonato no Rio, teve campeonato na Bahia. Aí eu explicava, eu moro no meio. E aí eu quero promover o esporte, sabe? A gente não tinha renovação do esporte. A renovação veio através da Luna, através dos meus alunos do Instituto Neymara Carvalho. E eu falei, gente, eu tenho que fazer algo mais. Mas por amor, sabe? Eu quero ser a propulsora da Nova Jersey desse grande encontro. E aí a gente foi construindo isso e chegou o ArcelorMittal e falou, vamos embora, estamos juntos com vocês. E aí colocou esse sonho em realidade, né? Se concretizando. E hoje na terceira edição, qual é a visão, qual o retrato que você tira de tudo isso? Que vale a pena acreditar num sonho, que vale a pena incentivar outras pessoas, porque tudo isso vem de volta, sabe? Ver uma menina de 11 anos competindo na categoria profissional, isso é o futuro do esporte. A menina da França está aqui nas areias do Solemar. Isso é o que eu sonhei. Isso é o que a gente projetando o Espírito Santo para o mundo. Você falou do Arrine, mas e o Instituto Neymar Carvalho? Como é que surgiu esse outro sonho também? O Instituto veio através da própria necessidade da minha comunidade local. E como eu viajava muito, eu trazia muitos equipamentos, eu já era a madrinha social da Escola Gordinho de Bodyboard, que foi a primeira escola social do Brasil. E num certo tempo a gente falou, vamos fundar uma organização, vamos fazer uma associação que virou um instituto e hoje a gente continua com o mesmo projeto, que é dar aula de graças e revelar novos talentos. Não só talentos para o esporte, mas talentos da própria vida deles, eles se descobrirem como cidadãos, como pessoas que podem ser produtivas e não se doar para uma coisa errada na vida. Pra gente finalizar o bate-papo, Neymar, para o futuro, quando você olha para o futuro, o que você quer, o que Neymar quer? Eu ainda quero ser campeã mundial de bodyboard, tá gente? Mais uma vez, eu estou lutando por isso. Mas eu também quero fazer com que o Arrini ande pelo Brasil, como um circuito brasileiro ou um circuito de qualificação para o Arrini oficial, que é aqui na Serra. Então assim, tem vários sonhos ainda. Eu ouvi hoje de um juiz, nossa, não tem como melhorar o Arrini, já está muito bom. Eu falei, tem como melhorar. A gente pode andar o Brasil com ele, fazendo qualificações, assim, para vir para cá. E motivar mais meninas que desistiram do esporte e que podem voltar para se divertir. Só isso. Quanta história bacana vimos hoje, hein? Atletas inspiradoras. Obrigada por nos acompanhar no especial Mulheres no Mar. A gente fica por aqui, você acompanha agora os melhores momentos. Tchau! Woo! Legenda Adriana Zanotto